Todas as minhas canções falam de você Todas as canções Há um pouquinho de você Falou da lua, das estrelas Do mar Do sertão que a gente fizemos Asoviar O vento nos seus cabelos Redoação Eu sou lindo Toda canção que faço lembro você Está contido Nesses versos de canção Tudo que eu faço Lembra Você É loucura Minha Dedicar canções A quem não me vê E não me ama E não me ama E não me ama No banho de chuva Nos lagos E os mares Tudo Lembro você Das imagens Fotos Filho É só você A minha loucura É amar Você Toda a minha loucura É te amar Você A madrugada Pá Dia vem Tudo é sempre igual Sem ter Sem ter Você Aqui Tudo é sempre Tudo é só Ilusão Imaginação A minha felicidade Mora no passado Ali na Ali na Velecidade Mora No passado Eu sou ainda dedicado a ela A uma única rapariga Carlinda Carlinda Eita, pô Pai de Jardim